Conheça a nossa linha de móveis sob medida. Você traz a ideia para seu ambiente e nossos profissionais cuidarão para que seus móveis fiquem na medida certa para a sua casa. Bem-estar Móveis. Fazemos da sua casa o seu lar. A ideia funciona assim. São 100 projetos sociais de organizações da sociedade civil que colocam a mão na massa e fazem a diferença na vida de muita gente. A ideia vai escolher as 50 melhores iniciativas e as mais votadas que receberão apoio de até 100 mil reais cada uma. Só que isso só vai ser possível com a sua ajuda. Por isso, a Aquarela de Erechim está participando e quer o seu voto. Saiba como participar. Acesse o site movimentobemmaior.org, clique em participar. Depois, faça o seu cadastro, confirme seus dados no e-mail e aí sim, busque pelo projeto da Aquarela e realize a sua votação. Simples, fácil, rápido e cheio de boas intenções. Participe e ajude a entidade da sua cidade. A votação termina no dia 14.